E olha, na Itália, mais de 900 pessoas morreram em um único dia por Covid-19. É o maior número em 24 horas no país desde o início de toda essa pandemia. O governo italiano autorizou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes infectados por coronavírus. Os medicamentos geralmente são usados contra a malária. Dezenas de pacientes em situação mais grave têm sido enviados a hospitais da Alemanha. Segundo autoridades de saúde italianas, o país ainda deve viver o período mais crítico da pandemia, atingindo o pico de contaminações nos próximos dias. Hoje já passa de 86 mil o número de casos. Em entrevista a uma rede de televisão italiana, o prefeito de Milão pediu desculpas e disse que errou ao apoiar uma campanha há um mês para que a cidade não paralisasse as atividades no início da pandemia. Na época, 11 cidades da Lombardia, região no norte da Itália, já estavam em quarentena. Mas Milão não queria aderir ao isolamento. A Itália havia registrado 14 mortes. Hoje, são mais de 9 mil. Na Espanha, quase 50 mil pessoas estão internadas e há macas nos corredores. Um problema que preocupa a França. Os hospitais de Paris devem atingir a capacidade máxima em até 48 horas. Além da falta de leitos, há também a escassez de materiais de proteção. Hoje, a Organização Mundial da Saúde enviou 2 milhões de produtos, como luvas e máscaras, para funcionários da saúde de 74 países. O diretor-geral da OMS pediu mais cooperação internacional para que mais pessoas sejam recuperadas. Hoje, esse número já passa de 100 mil no mundo todo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson e o secretário de Estado de Saúde britânico Matt Hancock testaram positivo para a Covid-19, mas passam bem.